Obrigado, Aish. Não há de que. Obrigada, Aish. Boran, Aish está preocupada com o Hussein. Você o mandou a algum lugar? Não. Ele não disse nada para Aish quando saiu? Não. Ela nem viu quando ele saiu. Imagina que ela ficou o dia todo na janela esperando ele. Tudo bem. Eu vou perguntar se os homens sabem dele. Alô? Alô? Senhora Sila. A Narin está com muita dor. Acho que o bebê está vindo. Eu não sei o que fazer. Por favor, venha logo. Tá bom, fica calma. Estamos indo para aí. Tá bem. O que foi? Acho que a Narin vai ter o bebê. Vamos. Sila, eu estou com medo. Não tenha medo, Narin. Pense apenas na sua filha em seus braços. Tudo vai acabar bem, tá bom? E vai ser rápido mesmo? Eu não sei. Mas é melhor falar isso numa situação dessas. Me passe o aparelho. Não consigo ouvir o coração. Tente você. Não tem batimento. Eu vou chamar o doutor, professor. Tudo bem. Rápido. O que foi, doutor? Aconteceu alguma coisa? Acho que o parto já começou. Por favor, fique calma. A pressão está oito por cinco. Doutor, a minha filha está bem, não está? Por favor, fique calma. Você parece mais nervoso que a Narin. Queria estar com você quando o Bedihan nasceu. Eu também. Mas você sabe que nada é por acaso. Por quê? Olha pra você. Eu ia ter que esquecer de mim e cuidar de você. Eu vou ser tio de novo, não é mesmo, Dilã? Sim, como percebeu. Por que não deveria? Não vou ser tio pela primeira vez? Você ainda não ia perceber. Olha, vai ser tio por parte de pai. Então vou ser tio e tio paternal também? Uau. Tio? Sim, sobrinho. Tio paternal? Sim, Arin. Já chega. Quando eles voltam? Eu estou ansiosa pela bebê. Eu não sei dizer, mas provavelmente vão passar a noite lá no hospital. Então, acho que eu vou dormir. Tudo bem, querido. Quem sabe a Erin vim te acordar a mulher. É mesmo? É, quem sabe. O que está acontecendo, doutor? Me fala alguma coisa. A pressão continua oito por cinco. Ai, meu Deus. Por favor, fique calma, querida. Tem alguma coisa errada? Não posso dizer ainda. Por favor, espere um pouco. O que ele quis dizer? Também não entendi. Legenda Adriana Zanotto